Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu gostaria de deixar aqui, deixei aqui para esse momento, sobre um pedido que eu fiz nos termos do artigo 18 da lei orgânica do município, relacionados a FUNPREV. Embora tenha alguns servidores municipais que direcionam críticas à minha pessoa, falando que eu sou contra o servidor, o que não é verdade, o meu objetivo, na verdade, é preservar os servidores, em especial a FUNPREV, porque a FUNPREV é a garantia do salário ou dos proventos do servidor no futuro. Se nós tivermos uma FUNPREV bem estruturada, uma FUNPREV com boa dotação orçamentária, ela vai ter garantias de honrar os compromissos com os servidores aposentados. Na mesma linha, ou mesmo, paralelamente, é o que acontece com a SPPREV no Estado de São Paulo. Aí eu fiz alguns questionamentos, porque a FUNPREV, ela tem profissionais lá dentro, muito capacitados, mas muito capacitados mesmo. É lógico que, como nós temos lá eleição para isso, para aquilo, essa alternância de pessoas na FUNPREV, de pessoas que desconhecem, às vezes, com profundidade a FUNPREV, acabam, de alguma forma, às vezes, atrapalhando ou prejudicando a fundação. Mas, por isso, que a Câmara Municipal deve estar atenta a qualquer ameaça que a FUNPREV receber. Então, eu fiz um questionamento para saber, em razão da pandemia, por quê? Para que todos saibam, a Prefeitura, além de uma dívida que ela tem, que foi acordada lá atrás com a FUNPREV e paga mensalmente essa dívida, ela tem que desembolsar mensalmente a FUNPREV uma quantia que é denominada cota patronal. Então, todo mês, a Prefeitura tem que fazer um depósito para a FUNPREV, na ordem de 4 milhões de reais. A Câmara Municipal envia a sua cota patronal, o DAI envia a sua cota patronal. Em razão da pandemia, essa cota patronal ficou suspensa, ou poderia ser suspensa. Mas quando que a gente faz a suspensão desses pagamentos? Quando, de fato, o município passa por dificuldades e não tem condições de fazer o repasse. E não é o caso da Prefeitura de Bauru. Mesmo assim, o Prefeito fez a suspensão da cota patronal e diminuiu pela metade. Só que essa dívida vai ter que ser paga lá no futuro, ou então vai ter que ser feito um refinanciamento. Então, eu perguntei quais foram os rendimentos acumulados em 2020. Ou seja, todo aquele dinheiro que a FUNPREV tem, ela aplica no mercado financeiro. De 2014 a 2020, a FUNPREV teve rendimentos na ordem de 300 milhões de reais. Só no ano de 2020, apesar da crise e tudo mais, já teve 14 milhões de reais. O que eu quero dizer com isso? Que essa indisponibilidade da Prefeitura em enviar a cota patronal vai custar caro no futuro. E isso não vale a pena correr esse risco. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é sobre a fenda da folha de pagamento, que a Prefeitura fez para uma rede bancária privada. O valor correspondente à FUNPREV, segundo o jurídico da FUNPREV, não é o valor devido correto, embora o jurídico da Prefeitura fale que sim. Então existe uma diferença de 2 milhões de reais. A FUNPREV entende que é 18 milhões e 287 mil. O que foi pago é 16 milhões e 180 mil. Então o que é preciso ser feito? Entrar num acordo. Eu entendo que a FUNPREV deva receber esse valor. Mas quem sou eu? Sou apenas um vereador. O jurídico da Prefeitura entende que não. O jurídico da FUNPREV entende que sim. Vai colocar essa demanda na Justiça? Eu acho desnecessário para o prefeito e o desgaste para ele. Outra pergunta que eu fiz em relação à líquida do desconto previdenciário. Agora já está certo. Que vai ser 11% em 2021, 12% em 2022, 13% em 2023 e 14% em 2024. É isso que foi acordado e é isso que vai ser apresentado aqui à Câmara Municipal. Pelo menos isso aí já entrou-se num consenso. O que falta é o projeto de lei aqui na Câmara Municipal, que até agora não veio. Eu não sei por que o prefeito está demorando a enviar o projeto de lei que é necessário para a FUNPREV. E aí, para finalizar, eu gostaria de mencionar que o valor... A Prefeitura Municipal, quando realiza um concurso público, o valor da arrecadação do concurso público deve ser destinado à FUNPREV. E tem valores de concursos públicos ou tem numerários que a Prefeitura recebeu e não fez o repasse à FUNPREV. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu concordo com você. A Prefeitura Municipal não pode tratar com desdém à FUNPREV. A FUNPREV não é inimiga da Prefeitura. A FUNPREV, ela é uma extensão da Prefeitura, porque o funcionário, o servidor, quando está na ativa, recebe do Tesouro Municipal. Quando ele passa para a inatividade, ele recebe de um órgão chamado FUNPREV. Ou seja, é o regime próprio de Previdência Social. Portanto, Prefeito, todo carinho, todo cuidado, toda atenção dispensada à FUNPREV é de fundamental importância e necessária para o bem de todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.